Boa noite. Diante da persistência das preocupações no cenário externo e a celebração da Black Friday nos Estados Unidos, os investidores mantiveram-se aversos ao risco na sessão de hoje e o volume de negócios ficou reduzido. O fortalecimento das tensões entre Coreia do Sul e Coreia do Norte preocupam os agentes. O cenário pessimista é composto ainda da persistência das preocupações em relação à saúde financeira de países europeus, principalmente Portugal e Espanha, e das sinalizações de que o governo da China deve anunciar em dezembro novas medidas de aperto monetário. A agenda econômica amena mundo afora também contribui para que estas tensões dominassem a atenção dos investidores. Neste sentido, as bolsas da Europa encerraram a semana em um pregão de perdas. Na Argentina, a bolsa de valores de Buenos Aires também encerrou em baixa. Internamente, o Ibovespa terminou com retração significativa. Para Michi Suku Kaduoka, analista de investimentos da Indusval Corretora, além do cenário externo, pesou sobre os negócios e indefinições em relação à política monetária interna. Segundo ela, a declaração do ministro da Fazenda, Guido Mantega, de que poderá retirar alimentos e combustíveis do cálculo do IPCA, intensifica a ideia de que não se sabe de fato as mudanças que o governo pretende fazer ainda neste ano e no próximo mandato. Na renda fixa, os juros futuros sobem com a possibilidade de aumento da Selic. O DI com vencimento, em janeiro de 2012, encerrou com taxa anual de 12,02%. E no câmbio, o dólar comercial finalizou a semana em alta, vendido a R$ 1,72. Voltamos na segunda-feira com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.